A terceira etapa da Corrida Superação Unify teve recordes de participações. Foram 675 atletas na disputa das provas de 5 e 10 quilômetros. A cidade de Andradas, no sul de Minas Gerais, recebeu a terceira etapa da Corrida Superação Unify. A prova, dividida nas categorias 5 e 10 quilômetros, teve uma participação recorde de 675 atletas. A largada foi no Clube Rio Branco. A classificação completa você confere no site que aparece aí na tela. A próxima etapa acontece na cidade de Vargem Grande do Sul, no dia 18 de junho.